O que é isso? Ah! Olha só isso! O que é isso? Não acredito! É a medalha do Yo-Kai Lentano, Tender Shison! Mas não você conseguiu errar! Fala aí! Eu tava navegando em um site de leilões quando vi essa medalha! É nessas horas que eu fico muito feliz por ter meu próprio gerador e não depender da eletricidade! Você é um daqueles malucos do fim do mundo! Pera aí, agora dá pra comprar medalha de Yo-Kais na internet! Não me interessa como ele conseguiu! Coloca logo esse troço, meu seu Yo-Kai Hot! Beleza! Obrigado pela ajuda agora, Fábio! Sem problema! Vamos lá! Venha meu amigo! Chamando o Yo-Kai 20 lendário Tender Shison! Vem lá em Yo-Kais! Faça o seu trabalho! O Yo-Kai Hot está offline! Atualizações não realizadas! Atualizações? É verdade!